Salve Maria! Eu sou o padre da Artenha dos Arautos do Evangelho. Para aqueles que estão me ouvindo a primeira vez, me apresento. Você está no programa Caminhando com os Santos, do qual nós sempre contamos um fato de um santo diariamente, não é propriamente o santo do dia, mas um fato de um santo para tirarmos um princípio e ajudarmos nossa vida espiritual. De costume, nós cantamos um gregoriano no início de nosso programa. Nós vamos cantar agora, nos voltando à Nossa Senhora, pedindo graças e luzes para este nosso encontro, que seja um encontro frutífero. Não é simplesmente uma aula, não é um curso, nada disso. Pode tirar esses padrões de lado. Não é aula, não é curso, é um convívio espiritual com os santos, trazendo o céu à terra, para que da terra eles possam nos elevar ao céu e lá gozamos eternamente da felicidade da visão de Deus, de Nossa Senhora e dos santos. Para que da terra, para que da terra, para que da terra eles possam nos elevar ao céu, para que da terra eles possam nos elevar ao céu, para que da terra eles possam nos elevar ao céu, que da terra eles possam nos elevar ao céu, milagreiro. Então, tem tantos milagres que se fosse começar a contar, nós passaríamos muitas horas aqui narrando. Eu tenho que ser breve, um pontinho só, como prometi ao iniciar este programa. Santo Antônio de Pádua, ele nasceu em Portugal. Por isso os portugueses dizem, é Santo Antônio de Lisboa. Na Itália, os italianos dizem, é Santo Antônio de Pádua. Lá em Pádua, norte da Itália, perto de Veneza, eles dizem assim, il santo, il santo, é o santo. As pessoas vão lá, falam com o santo, colocam a cabeça lá no túmulo, muitos ouvem a voz do santo rezando lá, il santo. Só que tem todo um problema entre os italianos e os espanhóis, os italianos e os portugueses. Os portugueses dizem que é Santo Antônio de Lisboa, os italianos que é Santo Antônio de Pádua. Aí dá toda uma briga, e os italianos, para tentar resolver a situação, de forma muito furba, muito malandra, como se diz em italiano, dizem assim, não tem jeito. Na verdade, por que a gente chama ele de Santo Antônio de Pádua? Porque ele nasceu lá em Portugal, mas ele se santificou na Itália, então é Santo Antônio de Pádua, não é de Lisboa, né? Mas os portugueses, assim, bem bigodudos, ficam furiosos com o negócio, onde já se viu que vão dizer uma coisa dessa? E para revidar para os italianos, eles dizem, realmente tem que chamar de Santo Antônio de Pádua. Ele se santificou na Itália porque aquele povo é muito ruim, não tinha como se santificar na Itália com aquela dificuldade daquele povo. Vamos deixar de lado, se é de Pádua ou de Lisboa, tem até uma canção pitoresca aqui no final, uma música antiga de festas, assim, religiosas, que quando fala de Santo Antônio, para resolver o problema dos portugueses, ele termina a estrofe da música dizendo assim, fala que é Santo Antônio de Lisboa, fala que vamos rezar Santo Antônio de Lisboa, diz a música. Aí termina assim, e de Pádua também, e depois mais ninguém, três louvores, amém. E assim encerra o caso. Vamos deixar Portugal de um lado, vamos deixar Itália do outro, vamos pegar o Santo, que é o mais importante, porque Santo ele é, está no Reino dos Céus, Pátria Celeste, é Jerusalém, que todos nós esperamos alcançar. Santo Antônio de Pádua era um super confessor extraordinário. Ele revelava os pecados, Deus, ele tinha o dom da ciência, do conhecimento das almas, descobria os pecados, às vezes escondidos. Um ponto triste, muitas vezes as pessoas escondem os pecados em confissão. E o santo descobria. Uma graça para esses, né? Porque quem tem pecado escondido, que não é descoberto por ninguém, é para o inferno que vai. Porque está sendo infiel diante de Deus, não está falando a verdade. Deus só quer a sinceridade da alma quando se aproxima do confissionário. E a pessoa tem a coragem de se ajoelhar no confissionário. para mentir para Deus, quer dizer, é melhor não ter se ajoelhando. Mas só vai se salvar se ajoelhando. Agora se ajoelhar para não pedir perdão, tentar enganar Deus, é uma coisa que poderia haver, né? Santo Antônio descobria essas coisas. Mas uma vez não foi pecado escondido, não. Foi uma pessoa que chegou para se confessar, estava passando por uma grande aflição, estava tão aflita que não conseguia nem dizer os pecados. Não conseguia. Tentou, mas ficou chorando, chorando, chorando. E Santo Antônio lá, sentado esperando para ouvir os pecados, naquele móvel de madeira, o confissionário. Doutor uma tumba. Só Deus sabe o que os sacerdotes ouvem, as maravilhas que lhes deem operar-se dentro do confissionário. Tantos milagres diários que os sacerdotes vivem, isso aí são as memórias de um confessor. Eu tenho as minhas, os sacerdotes que estão me ouvindo aqui nessa gravação também têm as suas, cada um levará para a eternidade. Isso aqui dá segurança aos fiéis que se confessam, sabendo que nunca sairá daquele sagrado móvel a sua confissão. Santo Antônio, já estou me alongando demais, Santo Antônio, ele estava no confissionário, essa pessoa não conseguia confessar e ela conseguia escrever, pelo menos. Na aflição ali, ela não conseguia. Mas consegue escrever? Imagina o tempo que ficou esperando ali, né? Então ela pegou ali o tinteiro, vai escrever todos os pecados, é isso, é aquilo, a lista era longa, aqueles anos de confissão, né? Vai embora, o negócio é grande. Tá bom. Depois que ela terminou, ela pegou o papel, e Santo Antônio enfiou a mão para fora do confissionário, a pessoa colocou sua mão e ele pegou o papel. E a pessoa chorando, Santo Antônio começou a ler, começou a ler. Então pegou o papel na mão, começou a ler. Então, com aquele papel na mão ele lia, um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Cada frase que Santo Antônio de Pádua lia, cada pecado que ele lia desaparecia do papel. A letra, ele ia lendo e as letras iam desaparecendo do papel. Conta essas coisas com o Santos. Quando ele terminou de ler o último pecado, ele tinha nas mãos um papel em branco, papel em branco. Já não tinha mais nada escrito. Então, ele colocou a mão para fora do confissionário, entregou para o penitente e disse, Deus quando perdoa os pecados, ele esquece. Da mesma forma que eles desapareceram desse papel. Vá em paz e não peques mais. Meu irmão, minha irmã, talvez o que você esteja mais precisando nesse momento, ouça o que o Padre está lhe dizendo. É de uma boa confissão. É colocar a vida em ordem. Talvez você já tenha 30 anos de idade, talvez 40, talvez 50, 60, ou menos que seja, mas talvez já tenha essa idade. E talvez você se dê conta que lá quando tinha uns 15 anos de idade, 14 anos de idade, 16 anos de idade, 20 anos de idade, você fez uma confissão mal feita. Talvez você tenha escondido pecados em confissão. Talvez você não tenha tido coragem de contar exatamente os pecados e tentou enganar o Padre. Fala umas duas coisinhas, três coisinhas assim para tentar passar. Ufa, o Padre não entendeu o que eu queria confessar. Mas Deus sabe que isso foi uma mentira. Foi uma forma de esconder pecado em confissão. E se isso aconteceu, você tem um grande buraco na sua vida. Porque depois disso, se você não teve sinceridade de voltar, contar o pecado escondido e dizer que tinha mentido na confissão, que tinha cometido um sacrilégio, você tem muitos anos de confissões sacríligas no seu caminho. Você tem muitas comunhões sacríligas no seu caminho. Talvez isso assuste para alguns que ouçam isso. Tranquilos, é melhor ouvir nessa terra do que na eternidade dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Conselho do dia de hoje. Peça a Santo Antônio clareza de consciência. Se tudo ficou mal confessado, se a vida está meio caótica, talvez até aí esteja um dos probleminhas da sua vida. Volta lá atrás. Bom exame de consciência. Tome nota. Procure um bom confessor. Se confesse com tranquilidade. Tenha alma tranquila. Para não ter o perigo de achar que às vezes é uma pessoa que reza bastante e vai indo para o inferno com o dor de santidade. Acontece isso para algumas almas. Não faça essa loucura. Hoje Deus quer lhe dizer meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Vamos pedir a Santo Antônio esta graça, retidão de consciência e uma boa confissão. O resto, Nossa Senhora fará. Hoje rezarei por você. Salve Maria. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós. E permaneça para sempre. Amém.